Música E a informação nebe ZMN acesso se paciente balão, hospital e estrangeiro nebe governo alo acordo de 5 pacientes russi timor-leste desconfia manipula preço e moro nebe durante ne, foba paciente sira. Cada tina governo gasta osan baraco de transferir pacientes sira para ele, mas bebarac que ela consegue recuperar. Situação ainda acontece, tamba desconfia adido o Ministério da Saúde nebe colocado e hospital raio la halocontrolo bai moro que sira nebe paciente sira consumo. Ligue a situação ne, diretor nacional apoio serviço hospitalar Ministério da Saúde, Milton do Carmo da Silva, rezeita e informação refere tamba durante ne, hospital estrangeiro haruca fatura maitimor-leste atual o pagamento no parte hospitalar no finanças, halou verificação antes do processo pagamento. Adido ini bahan esan lima ai Ministério Saudinia para atuhare iteninia parti tenian dit internal emaniani talibala tamah ini hututu haturo na MOU mabib, claro kata sira nahira adido bamos sira iya sira termode referensia sira musya superior husi ministeru husi menek husi Saudi nebe mak kada fulang nene sempir hato sireninia servisumai i sirene indiviservisumai hatu kata sira prensi dunia indikador sirene bemak institusunai marukkabah prensiunai muruk nene internal hospitalnya aebe atudian kata prensiunai muruk nemos wang hira kada fulang sira lori toma iya ita toal pagamento ita verifica sempre pagamento seri ita verifica ita nidadus iya verifica sekarik iya verifica sauniam iya pondus rumah nem ita kata kala normal ita haluk kata basira iya ita tambah saida tambah saida nebe prosesu nilauhanesane durante durante dsit haluk servisum sirene sirene harukkaitenia maluk sirene presisi sirene tulumba iwani ditapagamento iya prosesu iya prosesu prosesu verifikasau i prosesu verifikasau iya mas hatu diambak atak la liude tusi parte ida ida kusihane denas sehalo depus toba iya finanza sehalo i finanza central sehalo iya totu tiya fase purfaat turdados paciente nebekaratina goberno transfere baha lo tratamento iya rayliur hanesan iya singapura indonesia no malasia kada paciente gasta osan rihunrua to rihunlimanulu durantine goberno halukordo hospital privado siri iya indonesia hanesan jakarta surabaya bali kupan no glenegal singapura no glenegal malasia iya tina rihunrua goberno aloka osan tokon sanlu recintolu o distelo divida no transfere paciente baha hospital nen iya rayliur iya singapura indonesia no malasia santina de jesus tomas soares gmn iya cya iya 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 iya